Oi gente, aqui é Mr.Mutensão, mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês um Beauty Petal Beauty Petal junto com o Itala Aiii Aiii, Itala Aiii, galera, beleza, Itala aqui Itala aqui Mas beleza galera, a gente aqui tá no servidor do Casio E o IP vai estar na descrição, é o mine.land e é nóis Lange É Lange Lange Lange, assim Eu sou BR Tá, tá bom, então galera, a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza galera, entramos aqui em uma partida e o que vai é lindo Eu nem vou fazer aquela Ferrari mentirosa não, né Que Ferrari, meu, aqui é Óbvio que eu vou fazer uma Ferrari Jumson Deixa eu ver, não, Ferrari não, né, Ferrari é coisa de noob Ferrari é coisa de pobre É óbvio que a gente curte mais um Fusca Um Fusca, lógico Eu nem tô pesquisando no Google Ferrari e Minecraft, não Nossa, você é muito otário, né Ok Ai, eu tô... O Itala consegue ser mais escroto, pelo amor de Deus Mentira galera Gente, sério, não acreditei no Itala Ele tá há tipo, três dias só tweetando A Bibi acabou de falar que vai cagar Que mentira A Bibi acabou de soltar A Bibi acabou de mutar o microfone pra peidar É verdade E é tudo mentira, mano É verdade Você acha que uma pessoa de classe alta É você de classe alta assim Peindo, cara, eu não peindo Sério Ainda avisa que vai cagar, galera Que deselegança, sério Eu até falo Não, eu não fico assim, velho Eu pego a mal, tá Dela, ai não, deixa, todo mundo caga Fala, tá tudo bem? Nora Eu nunca falei isso na minha vida, mano Você nunca falou Juro, velho Minha morte, sério, galera Ih, caralho E morreu E morreu Não, sério, galera Eu não faço isso Tá bom Eu não faço isso Para de falar isso Que as pessoas acreditam, tá bom? Não, a pessoa é realmente Aí a gente começou a zoar A gente começou a zoar A galera falou assim Não, mas pera Teve ou não teve peito? Eu achei ruim Teve ou não teve peito? Não, não Teve ou não teve Óbvio que teve peito, né? Não Bem, não Esse cara continua mentindo, né? Cara folgado Nossa, admitiu que tá mentindo Boa Ai, será? Em vídeo, galera Em vídeo Será que tem o auge do peito da bebê, galera? Deve ter sim E ainda faz tum Toim 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 Deixa eu Nossa, o meu tá muito feio Olha, ela fazia a própria luz Agora Entendendo Não tão feia quanto o meu Você nem sabe construir, vai Assume Já foi mapmaker, tá bom? Ah, já deve ter sido mapmaker Eu vou ter sido, sim Nossa senhora Sabe bebendo, sabe Construir nenhum Vamos lá, respira Ok, vamos respirar Nossa, o meu tá ficando muito legal Porém, eu tenho dois minutos E eu não fiz nem a roda, juro Porém, o meu está melhor Ninguém te perguntou Nossa, o meu tá muito fera Agora o meu tá muito fera Nossa, o meu tá parecendo uma Kombi, velho Óbvio Quem tá fazendo? Bibi Vem cá Bibi Ó, o meu tá ficando lindo O meu tá ficando lindo Se estiver ficando lindo que nem eu Ah, então tá horrível, né Vamos mudar aí o sentido Ah, já Toma Não tomei, não O meu tá ficando bonito Queria falar não O meu tá parecendo uma Gente do céu, sério Acho que eu nunca fiz um carro tão bostinho Que nem esse O céu tá parecendo uma gente do céu? É Ixi, então tá feio Vem cá Nossa, chamou os anjos de feio Meu Deus Caraca Não vai pro céu Nossa, sério Não vai dar tempo Juro Não vai dar tempo Não vai dar tempo de fazer meu carro Pelo amor de Deus Eu não tô conseguindo fazer nada Nem eu Meu carro tá roxinho Ai, olha o meu Que exagero Vamos melhorar isso daqui Parecendo um Pock construindo Que nunca termina Meu Deus Calma Chamei de escroto em vídeo Não, não deixava Eu deixava Mentira, não deixava Nossa, o meu tá ficando A ideia tava legal Porém, se fosse 10 minutos pra construir Esse pá Eu conseguiria fazer Talvez, hein Pera Sem certeza Vem cá Deixa eu pegar isso aqui Caraca, bebê Você fez eu perder Todo o meu tempo aqui, velho Tem que fazer o vidrinho Pera Aí eu não vai dar tempo De fazer nada, mano Eu tô parecendo um Fusca De 1830, velho Juro 1840 Não, 1830 Porque em 30 Existia aqueles Ok, já começamos Por nada a ver Aqueles Fusca Como se soubesse, né Se o capu fosse redondo Nada a ver Pô, velho Ah, eu tô Sério, magoei Tô bem magoado Era pra dar tempo De eu fazer Pelo menos o comecinho, galera Mas não deu tempo Não deu nem pro conhecimento Nossa senhora, hein Eu já fui muito melhor Pra construir, caraca Eu já Ah, velho Ah, tô falando Need for speed, mano Ficou muito da hora Ah, que fofo Que fofinho Porém eu vou dar um fofo Porque tem um nome pra bebê Eu não shipo Não shipo Não shipo Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, lendário, lendário, né Não, não Você tem que ser super fofo Porque eu não shipo Nem eu, acho Será que eu shipo? Não, vamos lá Caraca, olha essa roda, velho Ficou meio Não, eu vou dar um cocôzinho, né Não, ficou meio Olha essa rua Sério, essa rua Tá muito, muito bosta Não, tá escuro Nossa senhora Pai só salsicha, velho É uma Kombi Ah, é a Kombi lá do Scooby-Doo Deve ser a Kombi do Scooby-Doo Deve ser Ah, dá o trabalho de fazer Vai, vou dar um bom Caraca Pelo amor, né Ah, um carro de polícia Ah Nossa senhora Não tá legal Não tá legal Não tá legal porque Não tem os tracinhos amarelos da rua O meu tá tão da hora Que você vai olhar e você vai falar Mano, eu quero andar de carro com o Ítalo Esse carro dele tá muito fera Ó Isso não é seu, né Não, não é seu Só faltou o carro Lixo O cara escreveu lixo ainda Tá bom Se ele acha que é lixo Vamos concordar com o cara que fez, né É Tudo bem, não tem problema Não tem opção lixo Mas a gente dá aquele super pupinho, né Não, não tem esse super pupinho É um muito bosta Ô Cultura inglesa Não, literalmente é muito bosta Não é Não é americano Italo fake Italo fake Ô Ah, pelo amor de Deus Então tá nem terminado Ah, tá assim Tá assim Só que não tem chão O teto Você vai andando assim Você tem que ir andando Pro Parece o Os Como que chama aqueles carinha lá Que pra andar o carro eles Eles andam com o pé Cristo Ô Pelo amor de Deus Você tá com sacanagem Olha isso, mano Que que é isso? É um lado aberto Um não Caraca O ninguém é lendário, não Não vale Ele é fake Isso aqui é Need for the speed Ou My little pony My little pony My little pony Você tinha uma Maril pony Que eu tô ligado, Vivi Nunca tive esse treco, velho Ah, pelo amor de Deus Olha esse carro, velho É uma moça Eu nem ganhei o lendário Quando chega o meu Nossa, eu vou receber o lendário Eu já ganhei Nossa, os caras estão nervosos ali, ó Pelo amor de Deus Os caras estão no hate No hate Ficou legal Ficou legal Vou dar um ok Só pra competir mesmo Eu vou dar um super bosta Só pra competir Ô, Italo Mentira, eu tenho um ok Não, sério Se o Italo ganha Eu vou ficar muito Cara, o que que é isso? Na moral É, não Isso aqui não vale, né Vamos dar aquele bostinha Vamos dar aquele muito bostinha Muito cocôzão, né Calma Ai, caraca Deu muito bom sem querer Opracimou Boa Nossa, que perfeito Nossa, parece uma joaninha, velho Legendary 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 Nossa Nossa Muito bosta Para Ficou muito bom Bom também não, né, Vivi? Ó, chupa, chupa, chupa Ô, Vivi, você tá ligado? Que é só porque é Gente, vem aqui Caraca, amor Caraca Caraca Isso aqui parece carro da época das cavernas Carro de pedras, bagulho Ganhei Nossa, meu Nossa, na moral Na moral O meu ficou mil vezes melhor que isso aqui Sério Nossa O cara tá falando que eu sou Vicky Bombado por ser youtuber Nossa É muito chato isso, sério Às vezes a gente não pode jogar de verdade, tá ligado? Porque a gente é Sabe por quê? Dez pessoas conhecem a gente no mundo, assim Esqueci da gente pôr barra anônimo Dá pra fazer isso? Dá Deixa pra próxima É, deixa pra próxima Vamos fingir que a gente realmente ganhou Porque a gente é bom, tá bom? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal do Ita Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês e Tchau 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 Tchau